Fala rapaziadinha, belezura? Meu nome é Yuri Rangel e hoje nós vamos conferir um combo de periféricos custo-barateza, custo-benefício, produtos aí de qualidade e com preço lá embaixo. Do jeito que a gente gosta, né meu querido? A gente gosta daquele precinho baixo, produto de qualidade, RGBzinho que não pode faltar, né? Aquele frufruzinho gostoso, pá. E é isso aí que a gente vai dar uma conferida agora. Galera, eu já tô com todos os periféricos aqui, vai tá aparecendo pra vocês aí agora na tela. Eu tô falando aí de um combo de teclado mecânico, headset gamer, mouse aqui, gamerzão também e também até mousepad gamer. Você acredita que existe mousepad gamer com RGB, com LED, com as frufruzinhas também? Bom, a gente vai ver aqui um custo-barateza, 60 pila, mousepad aqui que tem até RGB. E velho, o combozão realmente com preço baixo que a gente vai dar uma olhada agora, tá? Então, agradecer a loja Terabyte que me enviou esses produtos pra gente tá fazendo esse conteúdozão aqui, beleza? Então, tamo junto, Terabyte, todos os links vão estar na descrição e vão começar o nosso videozão. Se inscreve aí no canal, tá? E ativa a sinetinha. Já fez isso? Já? Então, pronto, agora vamos continuar o vídeo. Galera, antes de eu mostrar os preços pra vocês, saibam que os preços podem estar dando uma oscilada. Eu já vi que esse mouse aqui que eu peguei com ele, estava 40 prata no dia, não tá mais em oferta e tal, mas tem outros produtos que vai sim estar em oferta e que vai estar com preço bom. Então, você dá uma olhada na descrição do vídeo que vai ter vários links lá pra te levar também pra outros periféricos aí também custo-benefício, tá? Então, alguns produtos vão estar o preço que eu disse aqui, outros vão ter subido e por aí vai. Mas aí pode voltar a promoção quando você for ver e por aí vai, é isso, tá? Mas realmente tem preço bom aqui, a gente vai dar uma olhada agora. Como o mouse já tá aqui, galera, vamos começar pelo mouse que a gente vai estar utilizando hoje. Pessoal, esse aqui é um MSI GM08. Eu não sei se vocês sabem, porque eu não sabia, mas a MSI tá produzindo um mouse também. Olha só, pois é. MSI, pra quem não sabe, galera, é uma marca que produz placa-mãe, placa de vídeo, uma marca muito grande aí no mercado. Agora, acho que tá entrando também no ramo aí dos periféricos. Mas, pelo que eu vi aqui, galera, é um mousezão custo-barateza, custo-benefício e o preço dele? 40 reais. Mas, ó, velho, esse mouse que vocês estão vendo na tela, custou 40 prata lá no site da Terabyte. Velho, pela primeira impressão que eu tô tendo aqui, eu já percebo que o mouse, ele é bem gostosinho, velho. Ele é bem delicinha, tá? Ó, você sente a pegada do mouse e tal. Não é um mouse, tipo, bem leve, é um pouquinho pesado e a qualidade de material é muito boa. E, velho, 40 prata por isso aqui. Eu tô até surpreso. Caraca, velho, ele tem gold plated. Na moral, mano, eu tô surpreso. Já, já a gente volta aqui no mouse. Mas, ó, 40 prata o mouse, tá? Olha só, vamos dar uma olhada também no mousepad, né? Já que a gente falou do mouse, vamos olhar o mousepad. Esse aqui é um da Havit. Ele custou 65 reais com RGB, né? Com o frufuzinho. Olha só o garotão aqui, ó. Tem até uns manuais aqui, pá. Mas, ó, vou fazer um unboxing rápido das coisas pra vocês. Mas, é, esse mousepad aqui, ele não é tapetão, não é gigante. Mas, ó, eu não sei se dá pra ver aí, pessoal. Mas, ó, eu já falei mais uns 50 vezes nesse vídeo, não foi? Mas, ó... Ele tem a fita ledzinha aqui do lado, tal. Tem até um hubzinho pra você colocar a USB pra conectar no PC. Vem um USBzinho aqui. E, já, já, a gente vai ligar ele e verificar esse RGBzão dele, tá? Galera, agora vamos falar de headset. Esse garotão aqui, eu tava admirando ele faz um tempo. Já recomendei no Yurindica, nosso grupo de ofertas. Esse aqui é o Taurus M1. Esse cara aqui, velho, custa R$99,00 direto, direto em promoção na Terabyte. R$99,00 prata por um headset. Que aparenta ser custo barateza no sentido de que parece ter um bom som. Tem um amigo meu que tem um desse aqui e ele disse que é bom, não sei. Eu peguei lá pra gente testar. Primeira impressão que eu tô tendo aqui, ele é grandinho, maior do que eu imaginava. Material, parece ser bom também. Bota ele aqui na cabeça. Olha só, eu já percebi que ele dá uma isolada boa, tá? Dá uma isolada boa esse garotão aqui. E assim, sem prata, tem RGB aqui na lateral, ó. Aqui na frente da caixa dá pra ver. Dá um zoom aqui, editor. Na frente da caixa dá pra ver que ele tem um RGBzão e tal. A gente tem que, na verdade, ligar ele aqui pra poder verificar a qualidade, ver essas luzes que ele tem e por aí vai. Galera, sobrou aqui também o teclado pra gente abrir. Ó, esse aqui é um Fantec MK872. Galera, esse aqui não é tão barato. Ele tá 370 reais, é um pouquinho caro. Às vezes você não tem toda essa grana pra investir no teclado. Mas é um puta teclado bom. Inclusive, tem vídeo no canal específico desse teclado. Vou deixar no card aqui em cima. Se você quer investir um pouco menos num teclado mecânico, mas você não quer deixar de ter qualidade, ter um produto bom, lá na Terabyte tem um da Redragon, que eu esqueci até o nome. Vou pedir pro editor colocar a print. Tava saindo por 185 reais. Às vezes, quando você entrar aí nos links da descrição, vai ter outros teclados mecânicos aí com preço até menor que esse. Então, pode ser uma boa também. Mas esse aqui também é uma opção interessante. Mas ele tá um pouquinho mais caro. Esse aqui, pessoal, como eu disse, é o Fantec. Essa marca veio aí pra dominar o mercado aqui, velho. Tá mandando muito bem em periférico. Olha só que lindeza. Ele é pesadão, velho. Esse teclado aqui, muito bonito. E, velho, já já a gente vai ver esse garotão. Então, galera, todos os periféricos que a gente vai ver hoje já estão totalmente reunidos aqui. Eu vou tá ligando todos, usar um pouquinho pra poder trazer minhas primeiras impressões. E também a gente vê um pouquinho mais aprofundado sobre cada um desses garotões agora, beleza? Então, vamos ligar isso aqui agora. Olha aqui, pessoal. Montei aqui o setupzinho com o meu notebook e tal. Tive que colocar até um hub aqui pra funcionar tanto USB. E vocês estão vendo que tem um monte de cabo aqui, velho. Um monte de cabo. Mas olha só, pessoal. Como que fica os RGB das coisas aqui, ó. Olha só o fone aqui. O RGBzão aqui. Ele tá verde aqui. Mas deve ser por alguma coisa aqui do jogo, sei lá. Ou simplesmente tá verde aí. Na verdade, eu percebi, galera, agora que aqui atrás ele tem alteração RGB. Eu pensei que era som, mas... Mas, na verdade, é o RGB aqui, ó. Que você tem como tá alterando a coloração, ó. Aqui atrás tem um bichinho aqui pra você tá alterando a coloração. Olha só. Achei isso aí sensacional. Ah, agora eu entendi. É um fone simples. Mas, cara, ele cumpre o que promete, tá? Por R$100,00 ele não te deixa na mão. Dá pra escutar passo. Dá pra escutar tudo certinho com ele. Ele isola bem, tá? Eu realmente gostei desse produto aqui. É algo que eu compraria principalmente pelo preço. Olha só aqui. Que deliciazinha. De mousepad. Eu achei ele bem sensacional. Tem um botãozinho aqui, ó. Pra você tá alterando a coloração, ó. Agora tá um rosinha. Aqui tá um branco. Aí tem um rosa meio cá, meio branco. Velho, tem bastante cor. Tem até um RGB aqui. Agora acho que vai dar pra ver, galera. Eu apaguei as luzes aqui. Olha só como que fica o mousepad. É bom que você já tem noção aqui, ó. De como que ficam os RGBs dos outros produtos também, ó. Aqui o headset, ó. No escuro. Tem o simbolozinho deles aqui e tal. Olha o mousezão aqui da MSI, ó. No escuro. Ele não é RGB. Ele é apenas vermelho. Aí tem o ledzinho aqui. No scroll. E também tem duas fitazinhas aqui embaixo dele. E aqui nós temos, galera, o teclado da Fantec, tá? Tem várias cores RGB. Deixa eu tá mudando aqui, ó. Mas ele tem vários efeitos. Várias coisas mesmo. Vocês podem tá mudando. Esse aqui é o que eu mais gosto. Porque vai mudando a cor pra várias, né? Mas basicamente aqui, ó. De RGB, o que a gente tem é isso aqui. Yuri, você compraria todos esses periféricos aqui? Pra ser sincero, eu compraria. Esse teclado aqui, eu não compraria. Porque eu acho que ele é um pouquinho caro pelo que ele entrega. 370 reais. Eu pagaria o 180, o 185 lá no Redragon que hoje tem lá na Terabyte. Mas esse aqui, eu acho que ele é um pouquinho carinho pelo que ele entrega, tá? Mas isso não deixa de ser um ótimo teclado. Inclusive, é um baita produto. Porém, ele custa quase 400 reais. Então, acaba que é um ponto negativo. Cara, esse mouse aqui, velho, eu tô surpreso com a qualidade que ele entrega, velho. Esse mousepad, galera, custou 40 reais, velho. 40 prata. Aliás, eu falei mousepad, né? Mouse, isso aqui. Isso aqui é mouse, tá? Mousepad é o de baixo. É verdade. Ele custou, galera, 40 reais. E, velho, olha só a estrutura disso aqui. Olha só a qualidade. Esse aqui é um produto da MSI. E pra quem não sabe, MSI é gigantesca, tá? MSI, eles produzem placa-mãe, placa de vídeo, outras coisas também. Inclusive, a placa-mãe aqui do meu computador pessoal é da MSI. Eu tenho outra placa-mãe aqui da MSI também. É realmente produto de qualidade, produto muito bom do da MSI, tá? Eu tô até surpreso, galera. Com isso aqui, ó, ele vem, galera, um ajuste de peso. Você pode estar tirando um pouquinho do peso, ó. Tem as gramas aqui, ó, 5 gramas e duas bolinhas aqui de 3 gramas. Ou seja, se você quiser o mouse um pouquinho mais leve, você pode chegar aqui, ó, tirar o ajustezinho de peso. Você vai ficar com o mouse um pouquinho mais leve por um mouse de 40 reais. É muito difícil você encontrar essa qualidade e até mesmo esse tipo de coisa aqui. Ele é banhado a ouro, como vocês podem ver. Tem até o logozinho da MSI, banhado a ouro, né? Eu acho que dá pra ver aqui, ó, mas o teclado também é banhado a ouro. Só não é banhado a ouro, pessoal, o headset e também o mousepad. Mas o teclado e o mouse é banhado a ouro. Galera, é realmente um combo bem interessante. Esse combo, galera, sai por 388 reais. Mas se a gente colocar em cotação o teclado da Redragon e não esse teclado que eu tô utilizando aqui, tá? Que ele é um pouquinho mais caro. 388 reais. Eu não sei como é que tá o preço agora lá no site, mas sairia por esse preço, tá? Se fosse com a cotação do dia que eu peguei esses produtos aqui, tá? Realmente, o preço é muito bom por todos esses periféricos aqui. Realmente, setup é um completo periférico por um preço muito bom. Então, pessoal, agora eu vou jogar um pouquinho do CS e vou mostrar também as minhas conclusões sobre esses produtos aqui. Bom, galera, agora eu vou dar uma aulinha pra vocês aqui no CS. Pra ser sincero, eu gostei bastante. Achei sensacional demais pelo preço que a gente pode estar comprando esses produtos aqui. Principalmente o mouse, eu gostei bastante. Dá pro cara se divertir, dá pra o cara realmente curtir a gameplay e gastar pouco nos periféricos. São realmente produtos de qualidade, tá? Compraria numa boa, tá? São produtos bem interessantes mesmo, tá? Meu querido, se você curtiu esse vídeo aqui, por favor, se inscreve no canal, ativa o sinetinho aí e os links desses produtos vão estar na descrição. Realmente são produtos aí com uma qualidade muito boa. Eu compraria todos eles aqui, menos a questão aqui do teclado. Acho que é um pouco carinho, né, esse Fantech, mas também é um bom produto. Então, galera, eu vou indo nessa e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho